Buribai 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 Chega pra cá, Capitão América Capitão América O buribá é uma dança Ainda sente que eu sozinho Um bagunça de dança Recolado com a gatinha Coladinho, coladinho e você cola por detrás Pega na cinturinha, gata chega mais e mais Duma revoladinha Você cola por detrás Pega na cinturinha, gata chega mais e mais No buribá e vai, vamos de pontinha Pega numa revoladinha Vamos de pontinha Pega numa revoladinha Pega numa revoladinha Pega numa revoladinha Vamos de pontinha Pega numa revoladinha Pega na cinturinha, gata chega mais e mais 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 Vai, 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 vai